De acordo com as novas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, a partir de janeiro de 2013, todo carro zero tem que sair de fábrica com os sistemas de bloqueio e rastreamento instalados. No entanto, a resolução não obriga o proprietário do veículo a ativar o dispositivo. Segundo o supervisor do Siretran, a resolução 330 vem sendo adiada desde 2009, para que as montadoras, principalmente as multinacionais, se adequem à resolução brasileira. Uma das justificativas para a criação da medida é a possível diminuição do número de furtos. O objetivo da resolução do CONTRAN, quando da exigência desse dispositivo, é evitar a quantidade de furtos de veículos dentro de todo o Brasil. O que pode ocorrer com isso é a diminuição até da questão da cobrança dos valores dos seguros. Por quê? Porque a segurança pública dentro do Estado, quanto do Brasil, fará uma disposição muito mais com vantagens para o cliente. Na região, as empresas que vendem o kit antifurto tem preços que variam de R$ 1.200 a R$ 1.500,00, e R$ 90,00 mensais pela assinatura do serviço de rastreamento. Para a empresa de segurança ProLincoln, o rastreamento instalado pela montadora é, na verdade, um localizador, porque a pessoa acessa o veículo pela internet, diferente da forma de rastreamento que eles comercializam. Então, basicamente, o localizador indica o local onde o veículo está. O rastreamento não, ele já tem uma série de outras coisas que podem ser feitas no veículo. Saída de rota, abertura e fechamento de porta, então tudo isso é através do rastreador. Os carros mais modernos da Toyota já vêm há algum tempo com o dispositivo de bloqueio de combustível. Porém, o rastreador só vem embutido nos carros com valores acima de R$ 100 mil. Empresas que disponibilizam veículos a consultores de vendas já estão acostumados com o kit. Os funcionários sabem explicar a funcionalidade do acessório. Então, a gente tem um itinerário semanalmente para trabalhar com os carros. Saindo desse itinerário, o que acontece? Acontece um bloqueio do carro depois de cinco minutos. Então, depois desses cinco minutos do carro bloqueado, a empresa contata a gente, perguntando, no caso, por que o carro foi bloqueado. Se eu estou fora da rota ou o carro foi furtado. Aí a gente tem que dar explicação para que, no caso, aconteça o desbloqueio e a gente consiga dar uma continuidade na rota.